Legendas por TIAGO ANDERSON E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Fast Pass Plus E essa sugestão de vídeo foi da Débora Brasil Então Débora, muito obrigada e eu espero que essas dicas te ajudem também Eu vou falar sobre o Fast Pass Plus Que, pra quem não sabe, é um sistema da Disney Pra furar a fila nas atrações dos brinquedos Então tu pode estacionar 3 atrações por dia De graça, totalmente de graça Alguns parques também tem esse sistema Mas tem que pagar um valor a mais além do ingresso E a Disney não, só precisa ter o ingresso pra fazer isso E é muito simples, rápido, prático e vale muito a pena fazer Porque em vez de ficar 120 minutos em uma fila Tu vai na outra fila que é do lado E fica na fila por 5 minutos, às vezes nem isso Então é muito bom E eu vou falar pra vocês como se faz um Fast Pass Pelo aplicativo, que é por onde eu sempre faço No final do vídeo eu vou falar as atrações que valem a pena pegar o Fast Pass E as minhas preferidas Então vamos começar, vou explicar pra vocês passo a passo como se faz o Fast Pass Então o primeiro passo é fazer uma conta na Disney No site da Disney E é muito simples de fazer, rápido É só ir ali, fazer a tua conta e pronto Primeiro passo é feito O segundo passo é comprar o ingresso E sim, tu precisa ter o ingresso pra fazer o Fast Pass E eu indico, recomendo comprar o ingresso online mesmo Porque daí tu não precisa ficar na fila lá no dia do parque Pra comprar o ingresso, só ir na fila pra retirar o ingresso Que é rápida e checou no mesmo tempo na fila também, na entrada Aí com o ingresso em mãos Ou na confirmação da compra no e-mail que tu recebeu Tu vai ter um número, um código da conta, assim, do ingresso E esse código tu vai precisar pra adicionar na tua conta da Disney Pra fazer o Fast Pass Como eu falei, dá pra fazer pelo site Dá pra fazer na própria Disney, lá no parque Mas eu recomendo fazer pelo aplicativo Que é muito mais fácil, simples, rápido, prático Tipo, baixa o aplicativo que se chama My Disney Experience É muito bom ter esse aplicativo Eu uso sempre quando eu vou pros parques Porque mostra todas as atrações dos parques O horário de espera, o mapa E diz onde tu tá localizado E tipo, às vezes tu tá no mapa, assim Mas tu não sabe pra que lado é qual coisa Daí tu pode só olhar Daí tem a setinha Daí dependendo de onde tu vira No mapa, ele mostra pra onde tu tá virando na Disney Então é muito útil o aplicativo Então tu baixou o aplicativo Chamado My Disney Experience Tu vai na opção Fast Pass Plus Que tá ali no cantinho na marra de menu Quando clicou em Fast Pass Plus Vai ter duas opções Choose New Fast Pass Experience E a outra opção vai ser Modify Fast Pass Alguma coisa assim Mas tu vai escolher a primeira Porque tu vai escolher os novos Fast Pass Aí depois que tu clicou na opção Vai aparecer uma pergunta Que é perguntando se tu comprou O ingresso junto com a reserva do hotel da Disney Aí depende de ti Tipo, como eu não tava no hotel da Disney Quando eu fiz esse vídeo Eu selecionei a opção embaixo Que é No, I purchase my tickets separately Que é que eu comprei os meus ingressos separados Então tu vai escolher a opção que serve pra ti E vai pedir pra colocar o código do ingresso que tu tem Aí tu vai adicionar os teus tickets e as pessoas que estão na tua turma Na tua família junto Pra poder escolher as mesmas atrações Os mesmos Fast Pass pra todo mundo E vai adicionando o ticket cada uma, né? O código Ou tu pode escanear esse código aqui Esse negocinho aqui Ele vai identificar o teu ingresso Aí depois tu vai selecionar o parque Tu tá escolhendo as atrações dos Fast Pass E a data que tu vai ir no parque E eu recomendo muito fazer pelo menos um dia antes de ir no parque Só pra garantir que tu vai escolher as atrações que tu quer Porque já aconteceu E tanto que nesse dia que eu gravei o vídeo Eu tava na Disney já E eu escolhi os Fast Pass pro dia que eu tava lá E muitas das atrações já estavam esgotadas E não tinha opção mais Só de ficar na fila normal mesmo Então eu indico fazer pelo menos um dia antes Dá pra fazer até 30 dias antes da ir no parque Então não deixe de última hora que nem eu deixei de última hora Ok, depois que tu escolheu a data e o parque Tu vai escolher as atrações que tu quer ir E essa é a parte mais legal Porque tu vai escolher a que tu quer A que é mais disputada Que tem mais fila Que vale mais a pena pra ir Então como vocês podem ver Tem algumas que tem um negocinho assim redondo Tipo que não tá disponível E ainda tem escrito Stand By Only Que é porque Como eu disse esgotou daquele dia Mas tinha outras assim que dava ainda pra escolher E... É, tu vai escolher as atrações que tu quer e tal Depois de ter escolhido, né Tu vai pra próximo Tá, vai aparecer Best Match Opção A Opção B Opção C E cada uma dessas opções são diferentes horários E tem umas até que mudam as atrações conforme as que tu escolheu Tipo, mostra a melhor opção Daí tu vai escolher qual é o horário que tu achar melhor também Daí tu pode mudar o horário também Onde tava escrito lá no começo que tinha a opção Choose New Fast Pass Experience E embaixo tinha a opção Modify My Existing Fast Passes Uma coisa assim Tu vai clicar na opção de baixo Pra tu modificar as atrações que tu não quer ir Tu pode modificar lá Modificar os horários também Ah, e também Tu pode adicionar mais de três atrações Sim, não é só três atrações Depois que tu usa todas as três Best Pass que tu selecionou Tu pode adicionar mais um Aí depois que tu usou aquele Tu pode adicionar mais outro Então isso é ótimo Porque tu pode fazer quantas Best Pass que quiser por dia Só que claro, é um pouco difícil Porque tem certos horários E o parque é grande Tipo, pra ir de atração e atração Mas é bom saber Porque tu pode selecionar todos de manhã cedo E depois que acabar com as atrações Tu adiciona outro Eu acho que pra fazer essa seleção a mais Tem que ir num dos quiosques dentro do parque mesmo No mapa dá pra ver assim Onde é cada quiosque Tem vários espalhados pelo parque Sempre tem funcionários também ajudando Então é bem legal isso E pronto, acabou Esses foram os fatos muito simples, né? Daí agora bater os horários Lá no menu inicial do aplicativo Com o teu planejamento, assim Os planos pro dia E daí tu vai ter que só ir entre os horários que diz Por exemplo, se tem uma atração que diz O horário entre as quatro e meia até as cinco e meia Daí é só tu ir entre esse horário Então é simples, fácil, prático E vale muito, muito a pena Porque economiza tempo E, nossa É muito bom Eu recomendo muito fazer FastPass Tipo, não deixa de última hora Faz Pelo menos uma noite antes Aí pra tu usar É só tu ir na fila Que tá escrito FastPass Plus Que normalmente é do lado da fila do Do normal, né? Do horário normal A fila normal E vai pedir pra tu escanear Encostar Ou o cartão Na maquininha Ou tu encosta a pulseirinha Assim, tipo Coloca o pulso na maquininha Tipo E daí vai aparecer o makezinho verde E aí tu usa a pulseirinha Ou o cartão E agora eu vou falar As minhas atrações favoritas De cada parque Dos quatro parques Sem contar os aquáticos E também As atrações que valem a pena Pegar o FastPass Que são mais disputadas E tem a fila de espera Mais longa Que coincidentemente Que coincidentemente São as minhas favoritas Tipo As mais disputadas São as minhas favoritas também Eu vou começar primeiro Falando das atrações Do Magic Kingdom E a primeira que eu recomendo Pegar o FastPass É o Space Mountain Que é a montanha russa Que fica no escuro Que fica na área do Tomorrowland E é muito bom É sensacional Essa montanha russa Foi a minha primeira montanha russa ever Tipo Foi incrível E eu recomendo pegar o FastPass Porque sempre tem fila longa De 60 minutos Mais ou menos 70 As vezes Então eu recomendo Pegar o FastPass Para ela Outra também Que é uma muito Muito disputada Que é nova até no parque É a Seven Dwarfs Mind Train Que é a montanha russa Dos Sete Anões E essa Nossa Sempre, 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 sempre Tem uma fila enorme De 90 minutos 100 minutos Então Pegue o FastPass Para ela também Se você quer ir na montanha russa Outra que também é uma montanha russa Como vocês podem ver Eu ouro montanha russa E também São as mais disputadas É a Splash Mountain Que vocês também devem conhecer Que é aquela montanha russa Que não é bem uma montanha russa É, não é na verdade Uma montanha russa Ela é um barquinho Que vai passando Assim Por um lago E passa por dentro Da montanha E daí depois No final Tem uma queda Que faz um splash Assim Joga para o todo lado E é bem legal Então eu recomendo também Pegar o FastPass Porque ele também tem Um tempo de espera Meio longuinho Outra também Que é uma montanha russa É o Big Thunder Mountain Railroad 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 Big Thunder Mountain Railroad Que é uma montanha russa Também pelas montanhas Assim, deserto e tal E é bem legal Nossa, foi incrível Todas as vezes que eu fui Eu amei E recomendo pegar o FastPass Porque eu também Tenho uma espera Meio longa Não tanto quanto as outras Assim Não tanto quanto o Space Mountain E a do Sete Anões Mas também tem um tempo De espera Meio longa E outra que é Mais levezinha Assim, mais calminha É o Haunted Mansion Que também Sempre tem fila Grande E essa é Uma montanha russa Não, não É montanha russa Ela é só um brinquedo Assim, uma atração Que passa por uma casa assombrada E tu vê fantasmas Vançando Tipo É bem divertido Bem legal E normalmente Tem uma fila Bem grande também O próximo parque Que eu vou falar É o Hollywood Studios E nele tem Duas atrações Que são bem Disputadas E também tem agora O do Star Wars Que também Estão sendo bem concorrida Por causa do novo filme Que saiu e tal Então várias pessoas Vão nela Então as filas São maiores Do que normalmente era Então vou falar Mas A minha favorita Que é o Rock and Roller Coaster Que é a montanha russa Do Aerosmith E é sensacional demais Também é no escuro Essa montanha russa E ela Ela é no escuro Mas tem várias luzes Assim Placa Que brilha De Hollywood Do Aerosmith E tu vê a banda E é muito legal E tem uma fila enorme Sempre, sempre, sempre Então Pegue o Fastpass E a outra também Do Royal Studios É a Twilight Zone Tower of Terror Que é aquela torre Que todo mundo conhece Tu entra num elevador E daí o elevador cai E daí sobe E cai de novo E é incrível também Ah Eu esqueci de falar De uma atração Que sempre, sempre, sempre Sempre, tá Fila enorme Enorme, enorme Sempre Eu não sei Por que que tem Uma fila tão grande Que é tão disputada essa Mas Se tu quer ir Pegue o Fastpass Que é a Toy Story Midway Mania Que é a atração Brinquedo do filme Do Toy Story E daí é um brinquedo Que tu entra em dupla E aí tu tem que fazer Vários jogos Assim Que tu vai Atirando Tu tá jogando Contra Contra a pessoa do lado E ela é bem disputada Sempre tem uma fila Assim Enorme De 150 minutos Já teve Eu vi Então também Vale a pena pegar o Fastpass Tu quer ir nela E Como eu falei antes Tem também do Star Wars Que é Star Tours Que é bem legal Recomendo ir E pegue o Fastpass também Porque normalmente tem tido Uma fila grandinha De 40 50 minutos Então é legal pegar o Fastpass Pra esse parque Pra essa atração também O próximo parque É Epcot E nela tem Bastante atrações legais E a primeira delas É o Soaring Que é aquela Que tu vai numa Simulação de Asa Delta Pela Califórnia E eu recomendo muito pegar o Fastpass Porque sempre tem fila enorme nela E é muito 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 legal A outra é Spaceship Earth Fica bem na entrada Do parque Então Ela normalmente tem Uma fila grandinha E eu recomendo pegar o Fastpass também Porque é bem legal Tu passa assim Pela evolução Da Da Terra A evolução Tecnológica E coisas assim E eu acho bem interessante Outra que eu não fui ainda Mas eu vi no aplicativo Que tem um tempo de espera Muito longo É a Test Track É um carrinho Que vai andando Assim como se fosse Um carrinho de corrida Um carro de corrida E pelo visto É bem legal Eu ainda não fui nela Mas quero ir Outra atração Que meu Deus É assim ó É muito louco É uma sensação Muito estranha Essa atração Que é a Mission Space E ela é uma simulação De tu indo Pro planeta Marte Como se fosse Uma nave da NASA E tipo Tu sente a pressão Assim Eu pensei Meu Deus do céu Tchau planeta Terra Parecia que eu tava saindo Assim da Terra A pressão tava muito forte Eu não conseguia mexer meus braços Assim Uma sensação muito Muito estranha Muito legal Eu adorei Amei E vou E vou mais vezes E tem a opção De tu pegar mais radical E mais calminho Mas eu peguei a mais radical Acho que por isso Que foi uma sensação Tão forte Assim tipo Nossa foi muito louco E eu recomendo muito Pegar o Fast Pass Pra ela também Outra que é muito interessante E essa não precisa muito De Fast Pass Mas eu só achei interessante Incluir aqui Que é a Living with the Land Que é um barquinho Que passa pela estufa Onde eles fazem plantações No parque E eles usam até as frutas E legumes Coisas assim Que eles plantam lá E eles usam Nos restaurantes do parque E eu acho muito interessante Porque tem vários sistemas Assim diferentes Tipo uma plantação De alface vertical Não sei É muito interessante Eu achei muito legal Acho que É legal vocês saberem Pra ir Na próxima vez E o quarto E o último parque É o Animal Kingdom E tem muitas atrações legais E a primeira Que eu mais gostei Foi a Everest Expedition Everest Que é a montanha russa Do Monte Everest E é incrível Assim demais Como vocês podem ver Eu amo montanha russa E é muito legal Tipo Uma parte que tu vai no escuro E daí do nada Tu sai assim A ponte tá quebrada Aí tu fica assim Olhando pra uma ponte quebrada E daí do nada Ela pega e vai pra trás Assim cai Nossa é incrível Muito legal E também é uma das mais Que tem mais filas do parque Então eu recomendo Pegar o Fast Pass Outra vez que eu peguei O Fast Pass E não me arrependo Porque foi muito legal E a fila Tava bem durante aquele dia Foi a Kilimanjaro Safari Kilimanjaro Safari Que é um safari Sem acesso aos animais Tu vê bastante girafas Elefante É bem legal Muito bonito Tudo Esse passeio É muito interessante Outra que também tem uma fila Bem grande Vale a pena pegar o Fast Pass É a Primera Rail Que é uma montanha russa Mais levezinha Assim não é muito Ela é como se fosse uma máquina do tempo Daí ela fica girando Assim E fica na área dos dinossauros Então por isso que é tipo Só voltando pro tempo dos dinossauros É bem legal Bem divertido A próxima atração do Epcot É a Cali River Rapids Que é como se fosse um barquinho Assim Um bote É tipo um negócio redondo Que as pessoas vão sentando Sentam ao redor Daí tem uma área no meio Pra tu colocar outras coisas Porque tu vai se molhar Muito Muito Mas também depende do lugar Que tu tá sentando Porque tem uma hora Que ela bate assim na água Aí a água vem por cima E eu sentei bem no lugar Onde a água veio assim Por cima Eu molhei toda Toda tinha Nossa Encharcada Então eu recomendo Ir nessa atração Por último Quando tá quase saindo do parque Porque até fica na entrada Assim Entrada ou saída do parque E então eu recomendo Quando tiver indo embora Porque daí tu vai direto pro hotel Tomar um banho E é muito legal Bem divertido E vale a pena pegar o vaso e ferro Porque normalmente tá cheia A não ser se for época de inverno Que daí eu também nem recomendo ir Porque né Mas mulher toda E a última atração Que eu achei muito legal E nem sabia que Que ia ser legal Que é o Dinosaur E ela é do filme Dinossauro Tu vai num carrinho Aí ele passa Por uma área bem escura Assim Tem uma hora que tu não enxerga Nada 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 Tem uns barulhos Assim de dinossauro E parece que tá do seu lado Tipo Eu levei o maior susto Quando tava lá E foi muito divertido Não sei se Ela tem uma fila demorada Acho que não Mas eu gostei bastante Então eu me indico ele E é isso aí Espero que tenha ajudado E que essas dicas foram úteis E se vocês tiverem alguma pergunta Alguma dúvida De alguma coisa que eu falei Só comentem nos comentários Comentem nos comentários Só comentem aqui embaixo Que eu vou responder E eu também gostaria de saber Quais são as suas atrações favoritas Dos parques Ou alguma que tu quer ir muito E é isso aí pessoal Espero muito que tenham gostado Deem uma curtida se sim E vejo vocês na próxima Beijinhos Tchau 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 Tchau